mais cedo por causa desse incêndio e a gente vai continuar falando sobre isso, lá estão as autoridades. E ainda hoje você vai ver também que já é verão, veja o que esperar dessa ação que está começando. E tem mais, aeroviários fazem paralisação por aumento de salário e complicam a vida de quem queria viajar. Agora meio dia, 29 minutos, o SPTV volta já já.